E aí, tudo certo? Chegamos a quinta-feira, dia 5 de outubro de 2023, e no ar uma análise de notícias internacionais. Congresso pressiona com conta extra de ao menos 24 bilhões de reais e ameaça planos de Haddad. Eu conto tudo pra você a partir de agora. Uma conta extra de ao menos 24 bilhões de reais em propostas em tramitação no Congresso que ampliam as despesas ou reduzem a arrecadação pode interferir nos planos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e que é de zerar o déficit em 2024. A equipe econômica pretende levantar mais de 168 bilhões de reais em receitas no próximo ano para alcançar este objetivo, que é zerar o déficit neste valor. Cerca de 70 bilhões de reais ainda dependem de um aval do legislativo e outros 98 bilhões de reais já foram validados, mas as estimativas são vistas com ceticismo pelo mercado financeiro. Enquanto busca a aprovação das medidas restantes, os negociadores políticos do governo de Lula atuam para tentar barrar o avanço de iniciativas que possam dificultar os planos de Fernando Haddad. A lista de propostas inclui, do lado das receitas, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores, o que equivale a essa desoneração ao valor de 9 bilhões e 400 milhões de reais. E a desoneração da contribuição previdenciária de prefeituras no valor de 7 bilhões e 900 milhões de reais. O projeto foi aprovado sem resistência da base aliada no Senado Federal e depois sofreu mudanças no plenário da Câmara no dia 30 de agosto. Após a derrota, Fernando Haddad disse que o avanço da proposta foi um pouco atabalhoado e que o Ministério da Fazenda está aberto a discutir alguma saída razoável para os municípios em uma tentativa de desidratar a proposta antes da nova votação do Senado, última etapa que resta pendente. Bom, com relação a esta meta sonhadora, sonhadora de Fernando Haddad para o ano que vem, até as falas da ministra do Planejamento, Simone Tebet, demonstram que há uma desconfiança interna desta possibilidade de zerar o déficit para o ano que vem. Veja, é importante lembrar, o governo Lula assume no dia 1º de janeiro, agora de 2023, com 78 bilhões de reais no caixa, superávit do governo de Jair Messias Bolsonaro. Dez meses depois, nós temos o rombo no caixa de 80 bilhões de reais. Somando ambos, a gente está falando algo perto de 160 bilhões que este governo já gastou e quer, num valor muito equivalente, reduzir ou arrecadar mais um valor muito parecido, que é de 168 bilhões, para o ano que vem para zerar o déficit. Aí eu pergunto, quem chega com 78 bilhões no caixa, gasta o 78 mais 80, como vai fazer para conseguir zerar o déficit do ano que vem? Lembrando que problemas nós temos em diversos setores da economia e outros surgirão. Quando fala, por exemplo, da desoneração da contribuição previdenciária de prefeituras, nós precisamos lembrar que temos prefeituras hoje, espalhadas pelo Brasil, em todas as regiões do país, com problemas seríssimos de caixa, em função de repasse diminuído, zerado, que não cumpre com o combinado, através do fundo de participação dos municípios. veja que a base, que é onde o cidadão mora, nós temos problemas seríssimos do que tange a economia e nós temos também outras questões que fogem da alçada ou das decisões, pelo menos tomadas até aqui, por exemplo, com relação ao preço dos combustíveis. E o diesel, subindo no último domingo. Mais uma subidinha ali, num domingo, para que a gente tenha pouco comentário sobre o assunto. Enfim, quando a gente fala de rombo no caixa, não são os 24 bilhões causados por desoneração de folha de pagamento e de contribuição previdenciária das prefeituras que vai enlamear as finanças do governo Lula. Ele mesmo já cuidou de cavar esse buraco. Uma outra situação bastante importante também, e que vale a pena ter o nosso destaque aqui neste comentário, falando de dinheiro, é que nós temos a fuga de capitais, nós temos hoje uma dúvida bastante grande do mercado com relação à taxa de juros, por conta de inflação, enfim, montar esse quebra-cabeça proposto por Haddad, onde a obra prima e fechada sugere o déficit zero, eu confesso que vai ser difícil a gente ver isso pronto. O ceticismo do mercado é o meu também. Bom, deixa eu te dar uma dica, amanhã, sexta-feira, nós temos no final do Análise de Notícias Internacionais um giro de notícias muito bem-humorado com o nosso querido André Sante. André que vem sempre dar um show com absoluta irreverência e além de um humor muito inteligente, o André será o nosso convidado de amanhã no final do Análise de Notícias Internacionais. e hoje te trago mais uma dica de um vídeo que está aqui na descrição para você de como funciona o visto EB2 e com detalhe, um vídeo atualizado para este ano de 2023 e quem apresenta entende tudo do assunto, o advogado especializado em direito internacional, Daniel Toledo, da Toledo e Advogados Associados, te conta como é que funciona esse visto EB2. É só clicar no link, bom vídeo para você. Por aqui, eu volto amanhã, sexta-feira. Até lá.